Urgente nação rubro-negra, olha o que acabou de sair, Flamengo e Olímpic avançam em negociação por Gerson. Mas antes de mais detalhes, peço apenas que caso seja novo por aqui, aproveita já se inscreve no nosso canal, nos ajuda dando aquela força clicando no like, e ative o sininho das notificações. Segundo que foi publicado no portal de notícias Coluna do Flamengo. O Flamengo está perto de fechar o ano de 2022 e já está de olho na próxima temporada. Desta vez, o rubro-negro avança com o Olímpic de Marsella, França, pelo volante Gerson. Os dois clubes estão em negociação após o Mengo demonstrar interesse em repatriar o jogador. Dirigentes do Flamengo, Marcos Brás, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo, já entraram em contato com Pablo Longoria, presidente do Olímpic de Marsella. Na conversa, o mandatário da equipe francesa se mostrou aberto a negociações pelo brasileiro de 25 anos. No primeiro contato entre os dirigentes das duas equipes, o Flamengo deixou claro que visa um acordo mútuo para poder contar com Gerson em 2023. Vale lembrar que o volante brasileiro, mesmo na França, mantém conversas frequente com Marcos Brás. Com desentendimento público acerca do relacionamento com Tudor, Gerson vê uma possível saída do Olímpic de Marsella como positiva para a carreira. Agora com o Flamengo na jogada, o volante enxerga com bons olhos o retorno ao rubro-negro, onde ganhou o apelido de Coringa por grande parte da torcida flamenguista. E agora torcedor do mais querido, o que você achou desta notícia? Sobre a possível contratação de Gerson? Concorda ou discorda? Coloque sua opinião nos comentários. Isso ajuda muito o rubro-negro a saber o que você achou disso. Fica ligado porque a qualquer instante eu volto e trago mais notícias.